Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer inaugura daqui a pouco em Serra Talhada o novo prédio do campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. O repórter José Luiz Filho já está lá e traz para a gente as informações. Neste mês de fevereiro, 350 alunos do ensino médio e técnico de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, a 415 quilômetros de Recife, vão começar o ano letivo de Casa Nova. A gente começa a ver outro mundo e a começar a se soltar mais e a falar mais com o público do que eles precisam. O marketing, como administração e como aprender outras línguas para poder ir mais à frente. Um prédio com 5.600 metros quadrados, 12 salas de aula, laboratório, auditório, biblioteca e toda a infraestrutura necessária vai abrigar o campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano na cidade. Nós estávamos com as nossas atividades em prédios, escolas municipais, cedidas pelo governo do município. Isso daqui é um prêmio maravilhoso para a gente. A gente vai ficar mais à vontade e desenvolver nossas atividades com mais motivação. Agora, a direção do campus, que já oferece formação de técnicos em logística e refrigeração, se mobiliza para criar outros cursos. A gente pretende agora abrir novos cursos, já que a gente vai ter mais espaço. Existe o planejamento do campus da gente abrir o aliceratório em física, que já citei, no meio do ano, e também algumas engenharias. O Ministério da Educação já investiu 11 milhões e 700 mil reais na construção deste novo prédio do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, aqui em Serra Talhada. E durante a cerimônia de inauguração, o presidente Michel Temer vai assinar o repasse de mais 2 milhões e 100 mil reais, que serão usados para finalizar a compra e a instalação de equipamentos aqui no campus. Esse investimento faz parte de um plano do MEC para a expansão, adequação e modernização das instalações dos institutos federais, com orçamento de 250 milhões de reais para este ano. O Brasil tem hoje 41 institutos e centros federais de ensino técnico e tecnológico, com 644 unidades em todo o país. No campus de Serra Talhada, a maior parte dos investimentos já chegou. Agora, a cidade, conhecida como capital do Chachado, quer se tornar também um polo educacional e dar aos jovens da região a chance de estudar e trabalhar, sem ter de deixar a terra natal. Historicamente, os nossos estudantes saíam daqui para os grandes centros para estudar. Agora não. Todo aluno de Serra Talhada vai ter a oportunidade de se formar aqui, a nível de ensino técnico, de graduação e futuramente a nível de pós-graduação com a gente. E olha, ainda em Pernambuco, no município de Floresta, o presidente Michel Temer inaugurou mais uma etapa do programa de integração do Rio São Francisco. Ele acionou o dispositivo que dá início ao processo de bombeamento do eixo leste do programa. Essa nova estação de bombeamento vai permitir o avanço de água por mais de 60 quilômetros no sertão do Nordeste. Durante o evento, o presidente Temer disse que pretende inaugurar, ainda este ano, o eixo norte da integração do Velho Chico. A obra vai beneficiar mais de 12 milhões de pessoas. A seca aqui está grande. A situação está feia para nós e para os bichos. É muita dificuldade que o carro enfrenta, né? Vem uma chuvinha assim de três meses, aí para, pronto. Aí o resto é seca, que nem está aí, né? Esse ano vai fazer sete anos sem chover aqui para nós. É muito difícil, a dificuldade é grande. Por isso que eu digo, quando essa água chegar aqui, essa vida vai ser um paraíso. Pode ter certeza. Essa e as outras, né? A água para nós é vida, né? Quem tem criação vai ser bem melhor, porque vai ter água para criação, água para pasto, né? Vai ter... quem planta vai desenvolver melhor a plantação, porque sem água não desenvolve nada, né? E vamos falar agora de educação. Sai hoje o resultado do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Vamos conversar com a repórter Gabriela Noronha ao vivo, que traz as informações para a gente, direto do Palácio do Planalto. Oi, Gabi. Oi, Leandro. Boa tarde. Isso mesmo. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado com a primeira chamada dos estudantes selecionados pelo Sistema Único de Seleção Unificada, o Sisu. Os aprovados terão do dia 3 a 7 de fevereiro para fazer a matrícula. O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Nesta edição, foram 238 mil vagas em 131 instituições. Este ano, o Sisu registrou mais de 2 milhões e 300 mil inscritos. O estudante que quiser saber do resultado pode acessar a página da internet, sisu.mec.gov.br. E quem não conseguir uma vaga na Universidade pelo Sisu, pode apostar no programa Universidade para Todos. As inscrições para o Prouni serão abertas amanhã. Para este semestre, são mais de 214 mil bolsas de estudos. O número é o maior desde a criação do programa em 2014. Podem participar do Prouni os estudantes de escola pública ou bolsistas de escolas particulares que obtiveram, no mínimo, 450 pontos na média do Enem e não zeraram a redação. Além disso, o estudante deve ter a renda familiar, deve ser de até 3 salários mínimos por mês. Volto com você no estúdio, Leandro. Então, ok, Gabriela. Obrigado pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.